Eu sou Solange Chagas do Vale, ex-atleta, coordenadora técnica de atletismo e estou o presidente da Associação de Atletas e Amigos do Célio de Barros. A minha vida aqui no Célio de Barros como atleta começou em 1965, onde a pista era de carvão. E nós tínhamos muita dificuldade para poder realizar que bancada era de madeira. E em 1974 eu estava ainda como atleta e foi a primeira pista sintética da América do Sul. Eu inaugurei, fui convidado alguns atletas estrangeiros, internacionais, e eu participei dessa competição, nas barreiras e no revezamento. Fizemos o revezamento, duas brasileiras e duas estrangeiras. Entre as brasileiras estava eu e a Silvina das Graças Pereira. E é muito triste quando você chega aqui no dia 9 de janeiro de 2013, às 6h40 da manhã, e você não pode adentrar o Célio de Barros. Hoje a pista está toda asfaltada, mas aquele emborrachado aí já tiveram grandes ícones do atletismo que estão até hoje. Aqui teve recorde mundial do Joaquim Cruz e as pessoas não sabem qual a importância venal que o Célio de Barros nos traz. Não é somente um emborrachado, tem sentimentos. Aí já passaram vários casais, namorados que estão até hoje formando as suas famílias. Então, agora com o jovem, a nova safra que temos, eu tenho aqui o Caio Henrique, tenho a Ururo, tenho o Robert, que hoje estão tentando chegar ao ápice da sua performance, não conseguem porque não temos locais adequados para treinamento. sendo o Rio de Janeiro e o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, aonde vai sediar Olimpíadas, a gente tem que treinar em locais inadequados. É rua, pista, onde corre risco que a gente não tem segurança. Pediria ao governo que imediatamente fizesse a reconstrução do nosso Célio de Barros. Porque a gente vai estar transformando vidas, salvando até o estádio, o estado de muitas coisas ruins que possam acontecer com os jovens atletas. É isso. Olha isso.